O que não te pese a felicidade, desde a cidade vem conhecer Deus é tão querido, meu reino encantado, meu beijo adorado que me viu nascer Tenha mais depressa, não fique pensando, estou te esperando para te mostrar Vou mostrar o vento de águas claras e as belezas raras do nosso luar